Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos gatos e explorar um aspecto bastante interessante do seu comportamento, como eles pedem desculpas aos seus humanos. Os gatos são animais cheios de personalidade e têm formas únicas de se comunicar conosco. Neste vídeo, vamos descobrir algumas maneiras pelas quais eles expressam arrependimento e tentam restabelecer a harmonia em nossos lares. Vamos lá! Número 1. Linguagem corporal do gato. Assim como a linguagem corporal dos gatos revela muito sobre o que estão sentindo, ela também pode ser uma forma de pedido de desculpas. Quando um gato abaixa a cabeça, fica com a cauda baixa e as orelhas voltadas para trás, está demonstrando submissão e arrependimento. Prestar atenção a esses sinais é fundamental para entender quando nossos felinos estão pedindo desculpas. Número 2. Contato visual e rononar. Os gatos têm uma maneira especial de se comunicar através do contato visual. Quando um gato se aproxima de você, mantém o olhar fixo nos seus olhos e começa a rononar suavemente. Isso pode ser interpretado como um pedido de desculpas. Essa forma de comunicação demonstra que eles desejam restabelecer a conexão e a confiança que possuem com seus humanos. Número 3. Comportamento afetuoso. Os gatos, por vezes, podem expressar seu arrependimento através de comportamentos afetuosos. Eles podem esfregar-se em suas pernas, lamber suas mãos ou até mesmo trazer pequenos presentes, como brinquedos, para mostrar que desejam se reconciliar. Essas ações são uma maneira delicada de pedir desculpas e demonstrar carinho. Número 4. Comportamento mais dócil. Quando um gato se envolve em alguma travessura ou comportamento inadequado e, posteriormente, apresenta um comportamento mais dócil e submisso, isso pode ser uma forma sutil de pedir desculpas. Eles podem se tornar mais calmos, evitar comportamentos agressivos ou até mesmo se esconder por um tempo, mostrando que reconhecem seus erros e desejam corrigidos. Número 5. Comunicação vocal. Os gatos também podem pedir desculpas de forma vocal. Eles podem emitir miados mais suaves e melódicos, como se estivessem tentando se comunicar de forma pacífica. Esses sons diferentes dos miados habituais podem ser interpretados como uma forma de expressar arrependimento e tentar consertar qualquer mal-entendido que tenha ocorrido. Os gatos são animais fascinantes que possuem maneiras únicas de se comunicar conosco. Quando cometem erros ou se envolvem em comportamentos inadequados, eles têm a capacidade de demonstrar arrependimento e pedir desculpas aos seus humanos. Ao prestar atenção à linguagem corporal, ao contato visual, ao comportamento afetuoso, ao comportamento mais dócil e à comunicação vocal dos gatos, podemos compreender melhor suas intenções e fortalecer ainda mais os laços de amor e confiança com esses adoráveis companheiros felinos. Agora que já sabemos como os gatos pedem desculpas, gostaria de te fazer um pergunta. Você beija seu gato. Se você quer saber como os gatos entendem abraços e beijos, veja este vídeo. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedor explorar como os gatos pedem desculpas aos humanos. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo e juntos criaremos um mundo ainda melhor para nossos amigos peludos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos divertidos e informativos sobre o bem-estar animal. Até a próxima aventura!